Dando sequências no setor policial, mas agora vamos até Paranaíba. Pois bem, o senhor Alex Santos chega aqui trazendo informações de Paranaíba, porque por lá teve ameaça. Ameaça. Homem usa pix e ameaça a ex. Mas... que coisa, hein? A vítima, inclusive, possui medidas protetivas contra esse cidadão. Deixa o Alex Santos contar pra nós essa história. E um homem de 32 anos tem usado o pix para ameaçar a sua ex aqui em Paranaíba. Ela possui medida protetiva contra ele. E, além disso, na noite da última quarta-feira, ele ainda foi na casa dela e proferiu ameaças. Segundo informações da polícia, por volta das 9h45 da noite, o homem foi até a frente da residência da ex, localizada no Jardim América, e bateu no portão da casa e começou a ameaçá-la de agressão. Aos policiais, a vítima contou que ele está ameaçando ela por mensagens via pix, onde ele realiza transferências para a conta bancária dela no valor de um centavo e envia as mensagens com diversas ameaças. A polícia realizou diversas buscas pela região da casa da vítima com o objetivo de localizar um homem, mas ele não foi encontrado. Com medo, a mulher registrou um boletim de ocorrência para as devidas providências. Obrigado. Obrigado. Obrigado.